Duarte Pitenegrão, o homem que lê todas as notícias. Não, 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 eu só leio as gordas. Vamos a isto então. O opositor de Putin, Alexei Navalny, está detido na Rússia e está em greve de fome. O que eu acho estranho, tendo em conta que a última vez que ele comeu qualquer coisa foi beber um chá que tentaram envenená-lo. Portanto, eu nem percebi isto, quer dizer, esta rotância em que comer comida envenenada. O quê? Uma pizza oferecida pelo Putin com extra queijo e extra cicuta? Vem numa caixa com o desenho de uma caveira? Vou só querer água. Para a minha ingratidão. Abril será um mês especial para os utilizadores da aplicação de encontros Tinder. A boa notícia é que vão poder interagir com utilizadores todo o mundo sem as barreiras da distância. Para quem não sabe, que era o meu caso, o Tinder, pelo que me explicaram, é uma aplicação de encontros que funciona com o raio. É uma espécie de TripAdvisor ou Zomato de Martice. Tu pões até onde é que estás disposto para ir para uma refeição e ele diz-te... Para uma refeição? Para uma refeição? Para uma distância, ok. A distância que podes. Pronto, até disponível para comeres nessa área. O que é que há disponível para comeres nessa área? Esta descrição dá para o TripAdvisor e para o Tinder. Portanto, em Abril, esta limitação vai deixar de haver e os utilizadores vão poder falar com quem quiserem no mundo inteiro. Mesmo que estejam longe, podes estar por ti e estás a falar com uma mulher incrível da Islândia. Mas podes escolher-te o raio da ação, não é? Pá, isso já não sei. Já vai além da gorda. Mas deves poder. Agora, a questão aqui é, tudo bem, podes falar com uma mulher da Islândia, mas alguém está disposto a ir à Islândia comer um grande abife ou acaba a comer um bitoxola do sapato no café ou ao fundo da rua porque é mais perto. Fica à pergunta. Fica à pergunta. Eu acho que desta resposta também, desculpa. Já acho que eu também. José Sócrates é herdeiro de fortuna de 34 milhões de euros descoberta na Suíça. É, malta. É pá, este gajo tem uma sorte. Ele tem uns amigos. Este gajo tem uma sorte. É sempre assim qualquer coisa à favor dele, não é? Sempre. O que faltava agora era ser aquele amigo dele que lhe comprou os livros, o Carlos Santos Silva. Olha, e não é que é mesmo, pá. É herdeiro do Carlos Santos Silva. Estás a brincar. Realmente, olha, é uma amizade mesmo especial, não é? É uma amizade especial encontrar um amigo como o Carlos Santos Silva que lhe comprou os livros, deu-lhe uma casa, fez dele herdeiro de 34 milhões de euros, pá. Olha, amizades destas não se compram, pá. Maravilha. Eu estou um bocado triste com os meus amigos, sabe? Fico a pensar nisso. Estamos todos, estamos todos. São todos. Já não há amigas deles. Não há, não há, meu. Não há. Anos de amizade. Muito obrigado. Obrigado a nós, Duarte Itengrão, que foi o homem que só lê as gordas e lê tão bem as gordas. Tão... Só grandes músicas.